Pronto, vamos lá, começando a aula, Pedro, por favor, vamos lá, cuidado, espera, então, tá bom, acontece, tem que estar com a nossa abertura, a Beleza vai levar seu lanche na coladeira, vamos ver isso, põe o ar, o teatro, a Beleza, 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 a Bele Depois que você colar, tá? Professora, não dá pra ver, não dá pra ver o professor do município. E agora? Agora dá. Tem dois pontos entre administração e município? É, município dois pontos, administração, barra, formas de trabalho. O Luma Lim, coloca a primeira estrelinha. Coloca. 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 Obrigado. 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 Hoje vai conteúdo de prova, hein, gente? Obrigado. Começa a estudar. Começa a estudar. Pronto. Oi. Hoje a gente vai treinar no cenário? Se der tempo, sim. Vamos lá. Vamos, Melissa. Estou esperando você, que vai me apagar. Ô, professora. Oi. Hoje é meu último dia de online. Ai, que bom. Ó, Annelise. Traz todas as folhas, segunda-feira, que você fez, tá? Tá? Traz tudo, vai pra pular nos seus cadernos, tá bom? Tá bom. É, eu tenho isso, eu tenho isso. Gente, vamos lá. Melissa, eu estou te esperando. Vamos. Pula uma linha, faz a estrelinha de lápis de cor. Professor, estrelinha ou número um? Não, estrelinha, primeira. Eu estou te esperando, a Melissa. Eu estou te esperando, a Melissa. Não, estrelinha. 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 Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Uma estrelinha, coloquem aí. Obrigada. Uma estrelinha, coloquem aí. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Pronto? Sim. Não. Sim. Jornicardo, onde que você tá? Na dois. Hã? Na dois. Dois? Ok. Pronto, Oliveira. Eu tô em dois municípios. Tá, pronto? Pronto. Tá terminando? Comissão? Pronto. 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 Depois que você curou as cinco linhas, põe o número dois. Pronto. 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 Olha a letra, hein, Yuri? Olha a letra, hein. 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 Olha a letra, Yuri, senta direito. Yuri, senta direito. Olha a letra, hein. Olha a letra. 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 Que chiu, a letra. Que chiu. Chega. Pronto, chega. Ali você sabe que você é aconta. Todo mundo colocou a gente aqui, mas fala gente. Obrigada. Gente, agora você tem que cortar, né? O que mais eu vou cortar, né? Pode fazer quatro, já acabei a dois. Pronto, vamos? Vamos, 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 vamos. Ó, três, quatro, cinco, seis. Três, quatro, cinco, cinco, uma agenda. Gente, quem não colocou a agenda aqui, Oliveira? Você colocou? Yuri? Ah, é o peso, né? Quase em cima de mim aqui. Meu Deus do céu. O que você pode? Tchau. 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 Vamos lá. 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 Tira a nota para baixo. 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 Obrigada. João Ricardo, você já copiou a sete? João Ricardo, você já copiou a sete e a oito? Não, estou copiando a sete. Manda, João Ricardo. Manda, João Ricardo, copiou a sete. Eu ponho a oito, professora. Tá, copiou a hora que está a seis, eu vou sair para a sete e a oito. Manda! Manda, João Ricardo. Pronto, copiou a sete agora e a oito. Rapidinho, vai! Tchau! Obrigado. Obrigado. Pronto, já, Ricardo. João Ricardo, você já terminou a sete a oito? Não. Pronto? Não. Quais a água, João Ricardo, para vocês poderem fazer isso? Não. É. Não, 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 as pessoas somos, mas tem que esperar todo mundo, mas tem que ir adiante, como que vai ser. Mas, o Débora, não adianta, se tiver, eu tenho que dar a mesma aula, você tem que dar para eles, não adianta ficar adiantando aqui. Não, mas aqui eu ia curar ele, entendeu? Ele ia curar logo, me casa, anda logo, me casa, aí eu ia ficar aqui, entendeu? Pronto, professora. Já sabia. Jornicardo, você já terminou? Jornicardo, você já terminou? Jornicardo, você já terminou? Sim. Tá, vamos lá. A sete. Então, anda logo na oito, então, Jornicardo. A gente vai ter que pagar a oito para passar a dez. Manda logo. Vou passar a nove, é claro, no lugar da sete, né? A oito eu vou passar a dez. Pula cinco litros, vou copiar a nove. E eu vou passar a nove. Manda logo. É. Vamos começar, não precisa apagar. Não precisa apagar. Então, começa com nós. Mais uma tarde. Preciso apagar, Jocardo. Terminou? Terminou, Jocardo? Pronto. Pronto, Jocardo. Pronto, Jocardo. Pronto, Jocardo. Pronto, Jocardo. Pronto, Jocardo. Meu Deus! Pode apagar a oito. De novo, eu tô falando pro João Ricardo a oito. Oliveira? Pode apagar a oito. Tá. Pronto. Tá. Pronto. Pronto. Não. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada. Parabéns. Vamos lá, então. Calma, eu já estou acabando. Eu vou passar só a técnica, vou a esperar. Professora, como assim? Escreva um exemplo da área rural em que se praticava um trabalho. Se era no futuro, como que iria se praticar no futuro? Não, mas isso aqui é no passado, isso se pratica na atualidade. Mas eu não escrevi de novo, você pratica na atualidade. Ah, eu não escrevi de novo. Eu não escrevi de novo, mas no passado praticava como esse trabalho? E na atualidade pratica como? É o mesmo trabalho, a mesma coisa. A mesma coisa. A particular tem. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Obrigado. Obrigado. Terminei. Não precisa falar terminei. Professor, você pode abaixar um pouquinho, por favor? É, abaixa um pouquinho, por favor. Quem terminou o caderno, guarda na mochila da tarefa e pega a agenda e depois não vai funcionar. A gente não vai fazer a mochila de matemática? Ah, eu vou deixar tudo para segunda-feira. Ah, eu não estou escutando o que ele está falando. Ah, eu não estou escutando o que ele está falando. Ah, o que há? Já, já foi agora. A gente vai fazer isso. Espera. Vamos, pessoal. Vou esperar o Sábeis e vou esperar o João Ricardo. Pega a gente. E o dicionário online. Não, não. E aí, senta, Oliveira. Vamos lá? Vamos, Oliveira. Posso apagar a nossa? Posso apagar a nossa? É, João, encarrega. Você já terminou? Pronto. Oi? É pra pegar a jeba? É, é pra pegar a jeba. Dia 14. Tá. Tá? Tá. Hoje a tarefa é só caderno de história, né? É. Já pega... Então, a gente preve tudo. Pode tomar. Tá bom. Professor, olha o jeito que eu não previ. Por que vocês são apressados, né? Isso. Muito bem. Vamos lá. Tarefa, dia 14. Tarefa. Tarefa. Caderno de história, tá? Quem terminou a agenda, guarda. Eu vou olhar aqui pro pessoal. E peguem o dicionário. Vamos começar. Não, eu vou olhar na carteira. Pode ser. Online, manda a foto da tarefa, tá? Pode ser, guys.